Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para fazer uma mini revisão online, né? Uma revisão da legislação do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, tá? Mais precisamente, a Lei nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013. Essa lei não cai para o concurso da Polícia Militar, cai apenas para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Essa lei, ela dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico nas edificações do Estado da Bahia e cria o FUNEBOM, o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. É uma lei muito pequena. Essa lei, por sua vez, ela é regulamentada, ela tem um regulamento, que é o Decreto nº 16.302, de 2015. Esse regulamento, ele praticamente repete tudo que tem na lei e acrescenta muito mais. Hoje, nessa nossa mini revisão, eu vou trabalhar apenas com a Lei nº 12.929, de 2013, tá? Nós vamos ver aqui os principais pontos dela, aquilo que pode ser cobrado. Mas você não pode deixar de ver todo esse decreto, tá bom? Então, essa lei trata das medidas de segurança contra incêndio e pânico. Por exemplo, o chuveiro automático, que são os splinklers. Temos aqui um sensor de fumaça, não é isso? Um dispositivo. Temos um hidrante urbano, um hidrante aqui de parede. Temos o sistema de extintores. Tudo isso aqui, tá? Essa lei e esse decreto tratam dessas obrigatoriedades, mas não detalham muito, porque o detalhe, ele pertence às instruções técnicas que o Corpo de Bombeiro emite. E é para o engenheiro, tá? Para o projetista. Não é para você. Para você, só são regras gerais, que tem na lei e tem no... Então, vamos começar. A Lei Estadual nº 12.929, de 27 de dezembro de 2013, ela institui, em conformidade com o disposto no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, normas e medidas de segurança contra incêndio de pânico em edificações e áreas de risco, cuja aplicação é de observância obrigatória do Estado da Bahia. Então, o Estado da Bahia, ele tem obrigações no que se refere à defesa civil, no que se refere ao combate de incêndio, ao combate de sinistros. O que diz a Constituição Federal de 88, no seu artigo 144, parágrafo 5º? As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. E ao corpo de bombeiro? Aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, nós vamos ver hoje aqui as atribuições dele, previstas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. E é nesse contexto de defesa civil que a gente vai falar em medidas contra incêndio, segurança contra incêndio e pânico, obrigatoriedade de porta de emergência, de saída de emergência, obrigatoriedade de chuveiros automáticos. Vamos ver aqui os principais tópicos. O artigo 2º é o primeiro que tem possibilidade de cair na nossa prova, tá? A quem se submete a essa lei? O campo de aplicação dessa lei obriga quem? Quem está obrigado? Será que as empresas públicas, será que o próprio governo, ele quando vai inaugurar um prédio novo, ele se submete a essas medidas de segurança e pânico? Claro que sim! As edificações, as edificações públicas, as edificações privadas, as áreas de risco, a aglomeração de público, assim como toda a realização de eventos programados. Então não importa se a edificação é do governo, se a edificação é a minha residência, ou é a minha empresa, ou é uma área de risco, por exemplo, um morro, uma encosta, ou se é uma aglomeração de público, por exemplo, uma praça que todo domingo dá muita gente, ou um evento programado, como uma passeata, como um jogo de futebol, como um show de rock, um show de axé, um carnaval de rua, isso são eventos programados. Tudo isso está sob o campo de aplicação dessa lei. Ou seja, o que significa, Petrônio? Significa que tem que pegar a autorização para fazer esse tipo de evento, a autorização para funcionar uma empresa, para funcionar uma indústria, tá bom? Nós vamos ver ao longo dessa aula que as microempresas, os pequenos empreendedores individuais, as empresas de pequeno porte, elas têm uma regaria no Estado da Bahia, elas têm um processo simplificado para conseguir o auto de vistoria do corpo de bombeiro. Mas fora esses três aí, o microempresário, o empresa de pequeno porte e o microempreendedor individual, os demais têm que cumprir o processo comum, o processo comum, ok? Então memoriza edificação pública e privada, áreas de risco, aglomeração de público e toda a realização de eventos programados. Todos eles se submetem as medidas de segurança e pânico. Tá? Tem exceções? Tem sim. Ficam isentas, não precisam cumprir, ficam excluídas dessas exigências. Apenas esses dois casos aqui, tá? Então ficam isentas do atendimento às exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico. quem? As edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliares, são residências que moram só uma família, tá? Sendo que, mesmo as edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliar, mesmo assim, nem todas são consideradas exceções. Por quê? Porque aquelas que compõem um conjunto arquitetônico formado por, pelo menos, uma edificação tombada pelo patrimônio histórico e edificações vizinhas, ainda que não tombadas, de tal modo que o efeito de um incêndio em uma delas, gerado em uma delas, possa atingir as outras, nesse caso, essa edificação, ela tem sim que cumprir as exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico. Ok? Agora, em regra geral, residências, edificações de uso residencial exclusivamente unifamiliar, são isentas, ficam isentas de cumprir as exigências de medidas de segurança contra incêndio e pânico. Mas, se ela, embora seja de uso residencial, embora seja unifamiliar, mas na mesma quadra, no mesmo conjunto arquitetônico, tem um imóvel, tem uma edificação tombada pelo patrimônio histórico, pronto, acabou, infelizmente, agora vai ter que se submeter a essas medidas. Ou, tem várias residências, uma encostadinha na outra, que, caso venha a acontecer um incêndio, nenhuma pode se propagar para outra. Nesse caso, todas terão que se submeter às exigências de segurança, tá bom? A segunda exceção, a segundo caso, que não precisa atender às exigências contra incêndio e pânico, são as residências exclusivamente unifamiliar, mais uma vez, só que localizadas no pavimento superior, superior de ocupação mista. Como assim, professor, ocupação mista? Por exemplo, no andar de baixo tem um comércio, uma loja, uma padaria, por exemplo, uma loja, no andar de cima tem uma residência, então é uma ocupação mista, são dois ramos de atividade. Então, as residências exclusivamente unifamiliares, localizadas no pavimento superior de ocupação mista, com até dois pavimentos e que possuam acessos independentes. Visualiza, embaixo tem uma loja, logo do lado, esse prédio só são dois andares, logo do lado tem uma escada, a pessoa chega, abre o portãozinho dela, sobe, é totalmente independente, vai lá para a sua casa. O comércio que está embaixo, ele é obrigado a atender às exigências contra incêndio de pânico, mas a residência que está em cima e ela é de uso exclusivamente unifamiliar, ele não precisa essas exigências, ele não precisa entrar com o processo no bombeiro para que seja liberado o habite-se para ele poder morar, não precisa, o comércio precisa, tá bom? Então são essas aí as exceções. Quem não é obrigado a cumprir as medidas, medidas, atender às medidas de segurança contra incêndio de pânico. Basicamente são residências exclusivamente unifamiliar. Terrias ou, no caso de ter até dois pavimentos, o superior que tenha acesso independente também é isento, ok? Tá. Bem, aí tem aqui uma questão muito, muito provável de cair na prova. Cai na prova. É muito, muito, muito provável de cair isso aqui. E é super fácil. As edificações com área construída inferior a 100 metros quadrados, área construída, tá? Não é área da edificação, porque área da edificação é a somatória da área construída mais a área a ser construída, prevista em projeto. Então, as edificações com área construída inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas de vistoria, pessoal. Não precisa fazer vistoria no Corpo de Bombeiro, tá bom? Então, as edificações com área construída inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Lá no decreto, quando você for ler o decreto, você já deve ter estudado, ele vai acrescentar um detalhe. Ele vai dizer as edificações do tipo A, ou seja, as edificações de uso residencial com área construída inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas de vistoria. Segundo a lei, basta isso. Edificações com área construída inferior a 100 metros. Já se for pelo decreto, edificações do tipo A, ou seja, edificações residenciais com área construída inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas de vistoria. Isso aqui é muito provável de cair na tua prova, tá bom? Já o artigo 4º traz as competências do Corpo de Bombeiro Militar. Qual o papel do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia? Planejar, planejar, normatizar, analisar, aprovar e fiscalizar. O que? O cumprimento das disposições normativas sobre segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco no Estado da Bahia. Planejar, normatizar, nós vamos ver que tem a Comissão Permanente de Normatização, a CPN, planejar grandes eventos como futebol, carnaval. O bombeiro tem sim que planejar, porque são eventos que vão acontecer em área livre. Analisar os projetos, os processos das empresas, das pessoas que querem o abitse, que querem o alto de vistoria. O que é o alto de vistoria do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia? É um documento que o Corpo de Bombeiro emite para dizer que todas, que aquele empreendimento está cumprindo, está de acordo com a norma. É o alto de vistoria. Então, toda empresa para funcionar tem que ter um alto de vistoria do Corpo de Bombeiro. O AVCB, alto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Tá bom? Então, compete ao Corpo de Bombeiro planejar, normatizar, analisar, aprovar e fiscalizar o cumprimento das normas relacionadas à segurança contra incêndio e pânico. Tá? Bem, aqui eu já adiantei para vocês. Três categorias. Microempresas, microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Essas três categorias, tá? Eles terão garantida uma tramitação simplificada para certificação do atendimento às exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco, visando a rapidez, a celeridade do licenciamento. O certo é a pessoa da entrada lá no bombeiro, numa unidade do bombeiro, toda papelada, abrir um processo, depois vai ser feita uma vistoria e depois, se tiver tudo certo, vai ser emitido o alto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Mas, o povo, esse povo aqui, sofrido, microempresário, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual, ele faz diferente. Ele entra na internet, no site governamental, no site do Corpo de Bombeiro, preenche todas as informações sobre o imóvel dele e usa o seu certificado eletrônico, tá? Que é tipo um tokenzinho que gera uma senha. Usa o token e o que vai acontecer? Automaticamente, já vai sair para ele um alto de vistoria do Corpo de Bombeiro eletrônico. E esse documento, ele já vai poder emoldurar, colocar na parede e já vai ter eficácia imediata. Ele já pode abrir as portas, começa a vender. Se for uma padariazinha, pode começar a funcionar padaria. Tá aqui. Poxa, acabou de entrar no computador, colocou os dados, o bombeiro nem veio fazer a vistoria. Perfeito, é isso mesmo. Essa regalia, tá? E apenas acontece no estado da Bahia. Essa tramitação simplificada, só que é apenas. Para microempresas, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual. Claro que depois, com o passar do tempo, o Corpo de Bombeiro pode comparecer e fazer uma vistoria, tá bom? Essa primeira vistoria que o bombeiro faz, ela tem um caráter educativo. Aí, se ele conseguir ver algumas coisas erradas, aí ele vai dar um prazo. E na segunda vistoria, aí ele vem conferir se realmente foram cumpridas as exigências, tá bom? Microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, pessoal. Aqui no cantinho você pode se inscrever. E se você tiver no celular, marca lá o sininho, para toda vez que tiver um vídeo novo. Nós estamos com muitos trabalhos na Bahia, TRE da Bahia, Prefeitura, Processo Seletivo da Bahia e Salvador, né? Nós estamos com trabalho com a PM, com o Bombeiro, com a Universidade Federal da Bahia. Eu mesmo agora vou focar totalmente na Universidade Federal da Bahia, porque depende muito do meu trabalho. É a banca, o Instituto OCP. O Instituto OCP mudou muito, as provas dele estão bem diferentes. Mas, tá? Acabou de fazer uma prova junto com a OCP. Instituto OCP e OCP é mesmo grupo, pessoal. Não deixa o professor falar besteira por aí, não. É mesmo grupo, tá? Quem conhece de concurso sabe. Quem faz as provas de um, faz a prova do outro e ponto final. Se você vai fazer esse concurso da OCP ou Instituto OCP, faça questões dos dois, que é a mesma coisa, tá bom? E eu vou fazer um trabalho muito pesado aí, nos próximos dois meses, para o concurso da Universidade Federal da Bahia. Muitas questões, estou separando tudinho, para resolver muitas questões da OCP. No estado do Pará, a OCP está fazendo muito concurso, tá? E a gente está de olho nesses concursos aí, para poder, para que você aqui, para fazer o concurso na Bahia aí, possa acertar tudo. O Instituto OCP também é o mesmo que vai fazer o concurso do agente penitenciário do Ceará. Então, está todo mundo focado nesse Instituto OCP e na OCP, tá bom? Então, pessoal, não deixa aí de se inscrever, tá? Aqui no nosso canal, no YouTube, tá bom? Então, vamos agora ao artigo 5º. O artigo 5º, eu confesso que eu acho que não é muito provável de cair na prova, não. Mas pode cair. Ele traz 21 medidas de segurança contra incêndio e pânico. Eu ilustrei aqui, para dar uma ideia para vocês, do que vem a ser essas medidas de segurança contra incêndio e pânico. A primeira medida é o seguinte, a primeira medida que tem que ter, que tem que existir, para que não aconteça o incêndio ou para que facilite o combate a esse incêndio ou a esse pânico, tá? Não é só incêndio, pânico também. Uma pessoa ficou presa no elevador, entendeu? Então, acontece o pânico ali. E aí, o que acontece? Qual é a primeira medida de segurança? Garantia de acesso emergencial de viatura do corpo de bombeiro. Você vai fazer uma construção, você não pode obstruir, você não pode fazer de uma maneira que um carro, que uma viatura do bombeiro não possa chegar à sua residência, à sua edificação, ao seu empreendimento. Primeira medida de segurança, garantia de acesso emergencial de viatura do corpo de bombeiro militar da Bahia nas edificações ou nas áreas de risco. Segunda medida, tem que ter um afastamento entre as edificações, para evitar que o fogo que esteja acontecendo em uma edificação não se propague para a que está no lado. Segunda medida, separação entre edificações para garantir que o incêndio proveniente de uma edificação, ou área de risco, não se propague para a outra, tá? Então, vamos seguir aqui. Terceira medida. Bem, pessoal, um prédio, um edifício, ele tem colunas, ele tem pilares, ele tem vigas, ele tem elementos estruturais. É muito comum você ver na televisão, como eu vi um tempo desse aí, um incêndio grande que teve em Londres, e eu fiquei págino, parecia que o prédio era feito de papelão, você olhava e aquilo ia consumindo fogo muito rápido, parece que era material inflamável, aquela terra ali, aquela areia, aquele cimento, um absurdo. Pois é, os elementos estruturais, tá? De uma edificação, de uma obra, eles têm que ter recém-resistência ao fogo, pessoal. Também, os materiais de compartimentação. Existe a compartimentação horizontal, que são as paredes que separam um cômodo do outro, e a compartimentação vertical, que são as lajes, que separam um andar do outro, um pavimento do outro. Essas, esses materiais que não são estruturais, são apenas de compartimentação, de fechamento, eles também têm que ser resistentes ao fogo, pessoal. Então, a terceira medida de segurança contra incêndio é a resistência ao fogo, dos elementos estruturais e de compartimentação que integram a construção ou a fabricação de edificações e áreas de risco, tá bom? Para que evite, para que demore, para que dê tempo das pessoas poderem se salvar. Aqui, a gente fala justamente de compartimentação. Tem que ter uma compartimentação adequada. Nesse desenho aqui do lado direito, a gente vê uma compartimentação vertical, que são as lajes. Inclusive, é interessante que essa laje aqui, ela tem uma laje que a gente chama laje em balanço. Ela ultrapassa um pouco. Isso favorece para que o fogo que aconteça no andar não chegue com facilidade no outro. Já nesse desenho aqui, nós temos uma compartimentação horizontal. Uma compartimentação horizontal. Ó, essa parede que mostra que é vermelha, quer dizer, essa parede tem que ser do material que seja resistente ao fogo. Mas essa parede, a forma como ela está fazendo, ultrapassando um pouco aqui o telhado, ultrapassando aqui um pouco o telhado, ultrapassando na altura, isso é o que impede que o fogo passe para o ambiente vizinho. Então, quarta medida de segurança. Compartimentação adequada, a fim de impedir a propagação de incêndio para outros ambientes da edificação e da área de risco no plano horizontal e no plano vertical. Vertical são as lajes, tá pessoal? Vai separar, vai impedir que o fogo passe de um pavimento para o outro. Já a compartimentação horizontal impede que o fogo passe de um ambiente para o ambiente que está ao seu lado. Quinta medida de segurança. Controle de materiais de acabamento. Agora há pouco eu falei que os materiais estruturais, os elementos estruturais, viga, o ferro, o concreto, tem que ser protegido contra incêndio. Tem que ser resistente ao fogo, ao incêndio. A mesma coisa são os materiais de acabamento. Não adianta nada você fazer um prédio, bacana a estrutura, aí o cara recobre tudo de madeira, tudo de material, que não pode ver uma faísca que já pega fogo. Tem que ter um controle dos materiais de acabamento. Hoje a engenharia está muito moderna. Tem um produto, olha aqui essa foto, tem um piso de madeira. Tem um produto muito parecido com verniz que você passa na madeira que ela praticamente fica resistente ao fogo. Você pode ficar insistindo para ela pegar fogo que ela não consegue. Tem que ter um controle dos materiais de acabamento, dos materiais de revestimento utilizados na construção ou fabricação das edificações e áreas de risco para reduzir a propagação do incêndio e da fumaça. Você tem que ter cuidado, tá? Eu moro no estado do Pará, nós temos muita madeira, né? Muita madeira. O Nordeste também tem, né? E tem muitas casas de madeira, até porque não tem frio, né? Então não tem aquele problema. Mas tem que ter muito esse cuidado. Por quê? Primeiro que dá cupim, né, pessoal? Dá muito bicho. E segundo que se você não fizer um trabalho muito bem feito aqui, quando tiver um incêndio, sai levando tudo. A população mais pobre, geralmente, que mora nas invasões, nos trechos de periferia, quando acontece um incêndio, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque não é feito esse controle de materiais de acabamento. Tá bom? Tem que ser feito. Sexta medida. São as saídas de emergência, pessoal. Tem que existir saída de emergência. Na quantidade correta, no tamanho correto, que favoreça tanto a saída das pessoas, daquele ambiente que está acontecendo o incêndio, como o atendimento do corpo de bombeiro. Quando a brigada de incêndio chegar, ela possa se dirigir a apagar o incêndio, apagar o fogo. Saídas de emergência, em dimensões adequadas, que possibilitem a evasão dos indivíduos em segurança, e permitam também o acesso do corpo de bombeiro militar da Bahia, para combater o incêndio e retirar as pessoas que a ele estejam expostas. Então, porta de emergência, tá? É uma medida de segurança. Elevador de emergência também, tá? Elevador de emergência em dimensões e especificações adequadas. Tem que ter. É um elevador diferenciado. Outra coisa importante é o controle de fumaça, pessoal. Tem um controle. Aqui nessa imagem, você enxerga bem aqui uma insuflação de ar. Mas, às vezes, nem é uma coisa mecânica. É natural mesmo. Você faz uma entrada de ar. De tal maneira que o vento entra daqui, vai ter uma pressão maior nesse ambiente. Como aqui no outro tem uma pressão menor, ele empurra a fumaça por uma janela. E aí, impede que todo mundo que esteja dentro do prédio se intoxique. Tá bom? Então, quer dizer, tem que ter um controle da fumaça. Quando você vai projetar um prédio, vai projetar uma casa, tem que pensar nisso tudo, tá bom? Controle de fumaça que se evite perigos de intoxicação e de falta de visibilidade pela fumaça. Controle de fumaça. Gerenciamento de risco, tá? De incêndio. Então, você precisa ter todo um plano. Todo um plano. Principalmente em edificações maiores. Inclusive, a partir de sistemas de prevenção, é incêndio e pânico nas edificações de área de risco. Quando eu falo em gerenciamento de risco, eu estou falando de você ter todo um sistema. Se for preciso apenas um sistema de extintores, tudo bem. Mas, se for preciso um sistema de chuveiros automáticos, que são os splinters, se for preciso ter um sistema de espuma, você precisa instalar, tá bom? Tem que ter esse gerenciamento de risco. Brigada de incêndio. Nada adianta ter viatura, ter estrutura e não ter você, que vai passar no concurso do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. Você, provavelmente, vai fazer parte da brigada de incêndio. Pode ser que não. Pode ser que você vire um salva-vida, né? Trabalhar na praia, por exemplo. Ou uma pessoa especializada em outro tipo de salvamento. Mas você, de repente, pode fazer parte da brigada de incêndio. São os bombeiros. São as pessoas que atuam para prevenir e para fazer com que as pessoas daquela área também consigam abandonar a área. Muitas vezes, está acontecendo incêndio, o bombeiro precisa se adiantar e ir lá numa outra área mais à frente, pedir para que aquelas pessoas sejam removidas porque esse incêndio corre o risco de atingir aquela nova área. Brigada de incêndio para atuar na prevenção e no combate a princípio de incêndio, abandono de área e primeiros socorros, tá bom? Brigada de incêndio. Décimo primeiro. Se você olhar com calma para essa imagem, você vai perceber que está tudo escuro. Não era para estar tudo escuro, porque era para ter aqui lâmpadas de emergência. E é justamente o que ele fala. Sistema de iluminação de emergência. Tem que ter lâmpadas de emergência, luminárias de emergência e tem que ter toda a sinalização. Tem que permitir que, mesmo no escuro, as pessoas consigam... Aqui dá para ver as placas tudinho, a direção, a escada. Sistema de iluminação de emergência. Afim de facilitar o acesso às rotas de saída para abandono seguro da edificação e área de risco. Quando você vai fazer um licenciamento numa edificação, o bombeiro quer que você coloque as lâmpadas de emergência e ele quer que você apresente, inclusive, a nota fiscal para ele, no nome da empresa, tudo direitinho. E essas luminárias de emergência, pouco tempo, elas já danificam, né? Então, você precisa sempre trocar. Sempre trocar. É importante, inclusive, que você, de vez em quando, tire da tomada para que a bateria dela possa não ficar viciada, tá bom? Aí você coloca de novo, tá bom? Então, sistema de iluminação de emergência. Vamos ao décimo segundo. Sistema de detecção automática de fumaça, tá aqui, ó. Tá esse sensor. E o alarme de incêndio. Quer dizer, para que quando aconteça um incêndio, alguém possa lá quebrar o vidro, apertar o dedão lá, né? E avisar todo mundo. Senão, a pessoa está num prédio de apartamentos, assistindo televisão na boa, o incêndio está consumindo e ela não fica sabendo. Tem que ter um alarme de incêndio, tem que ter treinamento, para que as pessoas, de vez em quando, tem que fazer um teste, tem que avisar os moradores, fazer um teste, o síndico fazer um teste. Para quê? Para que se um dia acontecer algo de verdade, as pessoas, o alarme de incêndio realmente esteja funcionando, tá bom? Então, sensor, detector de fumaça automático, esse detector, automaticamente, quando ele percebe a fumaça, ele libera a água nos splinters, ou a espuma, ou o gás, entendeu? Que tem na tubulação de proteção. Tem que ter, então, um sistema de detecção automática e tem que ter alarme de incêndio. Tá bom? Então, temos agora, a medida de segurança, número 13. Sinalização de emergência. Se você olhar para essa imagem aqui, você vai logo perceber aqui, a placas, ó, inflamável, perigo, mantenha fogo e calor à distância, capacidade total de cinco botijões. Então, sinalização, aqui tem uma placa também de sinalização, sinalização de emergência, destinada a alertar para os riscos de incêndio existentes e orientar as ações de combate, facilitando a localização dos equipamentos. Então, isso aí é muito tranquilo. Décimo quarto, sistema de proteção por extintores de incêndio. Tá? Algum, dependendo da altura, dependendo da área, do empreendimento, da edificação, não precisa ter um sistema de chuveiros automáticos. Tá? Então, basta um sistema de extintor. Mas tem que ser tudo bem planejado. Aqui, por exemplo, eu tenho três extintores. Um de água, um de espuma e um de CO2. Para cada tipo de fogo, tem que ter um tipo de extintor. Não se preocupem que isso não está no programa. Esse detalhe já é um detalhe de projeto. Você só precisa saber o que está escrito na lei e no decreto. Tá bom? É bacana isso aí, aprender. Mas depois, depois que você passar no concurso, aí você vai estudar um pouco mais. Outra coisa que também é considerado sistema de proteção contra incêndio é o sistema de hidrantes. Tá? E também de mangotinhos. Eu tenho aqui, para uso exclusivo em combate a incêndio, tem aqui uma imagem de um hidrante urbano, tem aqui o hidrante de parede, não é isso? E tem aqui os mangotinhos, que são mangueiras, tá? Ficam enroladas, que você estica, pluga numa fonte de água para poder ajudar a apagar o incêndio. Tá bom? Então, o sistema de hidrante de mangotinho também. Assim como, por exemplo, os extintores. E também o sistema de chuveiros automáticos. Essa imagem aqui mostra muito bem, tá? Um sprinkler, né? Um chuveiro automático, tá bom? Então, aqui eu tenho uma imagem que tem um sensor, tá? Um sensor de controle de fumaça. E aqui eu tenho um, dois, três, quatro chuveiros automáticos. No caso desse sensor detectar, ele libera, tá? Os chuveiros automáticos aí, geralmente água. Geralmente água. Nós vamos ver também que não existe só o sistema com água. O sistema de resfriamento, por exemplo, normalmente é espuma. Temos aqui um canhão monitor. Esse bombeiro aqui, ele tá lançando, ó. Pode ser água, mas pode ser espuma. Normalmente é espuma. Normalmente é onde tem tanques de combustível. Pra quê? Pra esfriar. Pra resfriar. Pra que possa controlar o incêndio. É a mesma coisa que diz aqui, ó. Sistema de espuma. Sistema de combate a incêndio por espuma. Veja o que esse bombeiro tá lançando. Esse fogo aqui não é um fogo qualquer. É um fogo provocado por combustível. Então, ele não adianta você jogar água. Você vai só piorar a situação. Então, você lança espuma. Aqui, ó. São sistemas parecidos com chuveiros automáticos, mas ao invés de liberar água, libera espuma. Sistema de combate a incêndio por espuma. Para instalações de produção, armazenamento e manipulação e distribuição de líquidos combustíveis e inflamáveis. Então, falou de combustível, você usa espuma e não a água. Décimo nono. Temos, além da água, além da espuma, nós temos aqui o sistema fixo de gases. Não é CO2, pessoal. É um gás limpo. É muito parecido aqui, ó. Você vê aqui um sistema parecido com o de chuveiro automático. Mas, quando o sensor detecta, ao invés de ele liberar água, ele libera gás. E esse gás, ele apaga o incêndio. Sistema fixo. É muito parecido, olha. Vários botijões aqui de gás, todos conectados a toda uma rede, tá? Como se fosse de chuveiro automático, tá? Sistema fixo de gases para combate a incêndio em locais cujo emprego de água ou de outros agentes extintores, não é indicado. Haja vista a decorrência de risco proveniente da sua utilização. Muitas vezes a água vai destruir tudo, né? E aí não é bom. Então, se usa um sistema fixo de gases. É importante você ter ideia. E, penúltimo, o sistema de proteção contra raio. O sistema de proteção contra descarga atmosférica. Muitas vezes o incêndio pode começar a partir do quê? De uma descarga atmosférica, de um raio. Então, você tem que colocar para raios, tá bom? E, por último, o sistema de controle de fontes de ignição. Tem que ter muito cuidado. Essa imagem bem aqui, número 5, o rapaz estava usando uma lixadeira. E essa lixadeira está provocando faísca. Essa faísca é uma ignição. Ela pode provocar aqui um incêndio. Esse fio descascado que mostra bem que a próprio veículo, a hora de você bater, vários aqui, nós temos vários exemplos aqui de ignição. Fontes de ignição, que tem que ter um controle rigoroso, tá bom? Então, vamos agora para o nosso artigo 11. O artigo 11, depois que eu falei dessas 21 medidas de segurança, vamos falar de uma coisa que pode cair na prova. Pode mesmo. Que são as penalidades. São as penalidades administrativas que o corpo de bombeiro pode aplicar. Se não tiver tudo em ordem naquele empreendimento. O corpo de bombeiro pode aplicar penalidades. Quais são essas penalidades? É a advertência. Aqui na lei fala em advertência. Quando você vai estudar o decreto, fala em advertência escrita. Tá bom? Multa, interdição total ou parcial do estabelecimento, cassação do alto de vistoria do corpo de bombeiro ou embargo da obra. Vamos já ver aqui, fazer a leitura total. Mas são cinco tipos de penalidades administrativas. Então, o corpo de bombeiro militar da Bahia, no exercício da fiscalização que lhe compete e conforme estabeleceu o regulamento desta lei, deverá, quando não cumpridas, quando não cumpridas as exigências das medidas de segurança contra incêndio e pânico, ele deverá aplicar as seguintes penalidades. A advertência. No decreto, o pessoal vai dizer direitinho, o bombeiro fez a vistoria, a primeira vistoria. Alguma coisa não está de acordo, ele já faz a advertência e dá um prazo para que você corrija. Aí ele vai lá depois do prazo. Não satisfez aquela medida que ele cobrou, aí ele aplica a primeira multa. Aí você ou não pagou a multa, a primeira multa, ou você continua sem resolver o problema, ele aplica a segunda multa, que é uma multa em dobro. Tudo isso está no decreto. E aí depois ele pode ou interditar o local, ou embargar, e paralelo a esses quatro aqui, um, dois, três e quatro, ao mesmo tempo ele pode caçar o alto de vistoria. O alto de vistoria do corpo de bombeiro, o AVCB, é o documento que diz que aquele empreendimento está tudo ok. Então, o bombeiro já tinha dado esse documento, mas depois percebeu que, por exemplo, os extintores estão com a carga vencida, ou a pessoa fechou a saída de emergência, etc. O bombeiro pode caçar o alto de vistoria. Mas o bombeiro pode advertir, multar e ao mesmo tempo caçar o alto de vistoria. Vamos fazer a leitura. Mas é importante saber quais são os cinco tipos, as cinco modalidades de penalidade que o bombeiro pode aplicar. Essas penalidades são administrativas. Por quê? Porque, junto com essas penalidades, além delas, você que não está cumprindo as exigências de segurança contra o incêndio e pânico, também é passível de responder pelas questões dos danos morais, materiais, civis e penais. Pode, inclusive, ser preso. Ok. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, no exercício da fiscalização que lhe compete, e conforme estabelecer o regulamento dessa lei, o decreto, deverá, quando não cumpridas as exigências das medidas de segurança contra o incêndio e pânico, aplicar as seguintes penalidades. Advertência. Multa. Conforme valores previstos em regulamentos, essa multa é aos proprietários ou responsáveis pelo uso das edificações e áreas de risco. Pode ser o proprietário, mas o proprietário alugou para alguém montar lá uma indústria ou um comércio. Então, não é o proprietário, tem um responsável pelo uso. Essa pessoa vai ser multada. Interdição total ou parcial do estabelecimento, máquina ou equipamento. Não é só interditar o estabelecimento. Às vezes, uma pessoa tem que ter um guincho e esse guincho pode provocar um acidente. E esse guincho não está cumprindo as normas de segurança. Então, pode ser interditada essa máquina, pode ser interditado esse equipamento. Depois, tem a caçação do auto de vistoria, que é aprovar projetos de instalações preventivas de proteção contra incêndio e pânico. Então, a gente pode caçar o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Aproveito para relembrar vocês que o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro tem validade de 12 meses a contar da data da sua emissão. Não é a contar da data da vistoria, é a contar da sua emissão. Por último, o embargo temporário ou definitivo embargo temporário ou definitivo de obras e estruturas. Ok? Então, essas são as penalidades. Artigo 13. Fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, FUNEBOM, com a finalidade de encarar e complementar. Falou em fundo, pensa em dinheiro. Dinheiro. Então, o bombeiro vai criar um fundo, fica criado um fundo para arrecadar dinheiro para o bombeiro. Mas é encarar e complementar. Por quê? Porque o dinheiro, para manter toda a operação, tem que vir do orçamento do governo do Estado. Então, esse fundo é encarar e complementar, para ajudar a ter um serviço mais bem feito. Então, fica criado o Fundo Estadual do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, FUNEBOM, com a finalidade de encarar e complementar, prover recursos financeiros, para aplicação em despesas correntes e de capital nas ações administrativas e operacionais. Então, despesa corrente, despesa de pessoal, despesa de material, manutenção, despesas de capital. Por exemplo, comprar um novo carro do bombeiro, uma nova viatura. Ações administrativas e operacionais. Pode ser na área administrativa ou na operacional. Tá bom? Então, fica criado o FUNEBOM. O FUNEBOM, esse fundo estadual do Corpo de Bombeiro, será vinculado a quem? Cuidado para não responder, que é o Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. É vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, tem um Conselho Deliberativo, que é formado por cinco membros, para poder organizar, manter este FUNEBOM. E quem é o presidente do Conselho Deliberativo do FUNEBOM? O Secretário de Segurança Pública. Não é o comandante do Corpo de Bombeiro. Não é o comandante geral, o presidente do FUNEBOM. O presidente do Conselho Deliberativo do FUNEBOM é o Secretário de Segurança Pública. É o que nós vamos ver agora. Fica instituído o Conselho Deliberativo do FUNEBOM, que fiscalizará e supervisionará as contas do FUNEBOM e terá a seguinte composição. Então, nós temos aqui cinco membros. Cinco membros do FUNEBOM. Quem são? O Secretário de Segurança Pública, que o presidirá. Se cair na tua prova, quem será o presidente do Conselho Deliberativo do FUNEBOM? O Secretário de Segurança Pública. Não vai marcar o Comandante Geral do Bombeiro. O Comandante Geral do Bombeiro, ele vai ser o Vice-Presidente. Presidente, Secretário de Segurança. Vice-Presidente, Comandante Geral. O Subcomandante Geral. Então, faz parte. O Secretário de Segurança, o Comandante Geral, o Subcomandante Geral, mais um representante da Secretaria da Fazenda Municipal e um representante da Secretaria de Planejamento Estadual. Todos esses membros, de 1 a 5, eles serão nomeados pelo Governador do Estado da Bahia. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Vamos fazer aqui umas duas questõezinhas. só para dizer que a gente não fez nada, mas não deixa de adquirir a nossa revisão de véspera. Tá, pessoal? Que vai fazer toda a diferença. Vai ser os R$ 36,00 mais bem dados da sua vida. De acordo com a Lei nº 12.929, de 2013, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco da Bahia, julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei. Então, vamos lá. Submetem-se às medidas de segurança e pânico às edificações públicas e privadas. Claro que sim. Submetem-se às medidas de segurança e pânico às áreas de risco e à aglomeração de público. Também. Submetem-se às medidas de segurança e pânico à realização de eventos programados. Com certeza, pessoal. Todos os itens estão corretos. Submetem-se às medidas de segurança e pânico às edificações públicas e privadas, às áreas de risco e de aglomeração de público e todos os eventos programados. Logo, todos os itens estão corretos. É o que diz aqui, ó, o artigo 2º. Submetem-se às medidas de segurança e pânico às edificações públicas e privadas, às áreas de risco e de aglomeração de público, assim como toda a realização de eventos programados. Segunda. De acordo com a Lei nº 12.929, de 2013, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico nas edificações e áreas de risco da Bahia, ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. As edificações com área construída inferior a 40 metros quadrados? 60? Claro que você já sabe, as edificações com área inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas dessa vistoria. Não é isso? As edificações com área construída inferior a 100 metros quadrados ficam dispensadas de vistoria por parte do Corpo de Bombeiro Militar da Bahia. E a terceira questão. De acordo com a Lei nº 12.929, que dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico, o Conselho Deliberativo do FUNEBOM, que fiscalizará e supervisionará as contas do FUNEBOM, será presidido por quem? Pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiro da Bahia, pessoal? Quem vai presidir o Conselho Deliberativo do FUNEBOM? Não. Claro que é quem, pessoal? O Secretário de Segurança Pública. Ele vai presidir o FUNEBOM. Está certo? E é o que diz aqui, no artigo 15. Fica instituído o Conselho Deliberativo do FUNEBOM, terá a seguinte composição. O Secretário de Segurança que o presidirá. O Comandante-Geral do Bombeiro, que será o Vice-Presidente. O Subcomandante também faz parte, mas não é nem Presidente, nem Vice-Presidente. Pessoal, eu espero ter te ajudado aí nessa luta. Volto a te convidar para comprar, para adquirir a nossa mega revisão de véspera, seja para a Polícia Militar, seja para o Corpo de Bombeiro. Segunda-feira nós vamos detonar lá, liberar para o pessoal. Se você comprar no cartão de crédito, a liberação da área do aluno é imediata. No boleto bancário pode levar até três dias, mas normalmente é no outro dia. Pagou sábado e domingo, não conta para o boleto. Se você pagar o boleto sábado e domingo, conta como segunda. Se você pagar o boleto sexto, pagar o boleto sexto, é sábado libera o acesso. Pagou o boleto sábado ou domingo ou segunda, libera na terça-feira. Mas não tem problema, nem que você pague esse boleto na quinta, libere na sexta-feira antes da prova, dá tempo de você assistir, passar o dia assistindo 10 horas de videoaula. Pessoal, fiquem com Deus, boa prova, valeu, tchau.